Olá pessoal, meu nome é Ricardo Coelho, eu sou coordenador técnico do clube da Hebraica. Hoje eu vim falar sobre um tema de movimentação de perna, um jogador de fundo e um jogador que joga mais dentro da quadra ou indo mais para a rede. Qual é a diferença desse jogador? A diferença do jogador de fundo é que ele vai correr muito mais, vai ter que se movimentar muito mais para trás e normalmente quando você faz uma defesa você tem que voltar mais para dentro da quadra. Mas normalmente esse jogador de fundo corre muito mais. Explicar algumas movimentações, por exemplo, a movimentação de trás você usa muito o crossover ou o pivô. São movimentos que você faz você chegar muito mais rápido nas bolas longas. E as bolas mais curtas você pode usar o sobrepasso que são os passinhos curtinhos. Isso você faz para você chegar mais equilibrado para bater na bola. Nadal sacou, bola alta, agora ele faz o crossover, está atrás, ele defendeu, agora ele vai correr mais ainda para se defender e fazer o crossover. E o jogador que joga mais na frente é um jogador que ele está atacando mais, ele joga mais dentro da quadra, ele ataca muito mais para chegar mais rápido à rede. Então ele é um jogador que vai correr menos até, porque ele que está mandando sempre mais um ponto. E como hoje o Federer está fazendo, atacando, por quê? Porque ele sabe que nas trocas de bola ele não vai ter mais físico para ficar correndo como antes, né? Então ele prefere terminar o ponto mais rápido, né? E a movimentação praticamente também é muito mais curta e rápida, né? Para chegar mais rápido à rede, né? E a mesma coisa, se você quer chegar um pouco às vezes mais rápido, você faz uma passada mais longa e depois termina com as passadas mais curtas. Olha, vejamos que o Federer já está dentro da quadra, a movimentação curtinha, você vê que ele corre muito pouco, abriu, olha lá, agora ele bate, olha, dá uma passada longa e termina com a passada curtinha que eu dou para o ritmo para avaliar. Outra coisa importante falar é que você precisa ter bastante, precisa ter um bom split step, né? Treinar muito isso, precisa ter uma boa força de perna para você poder parar, né? Para você se equilibrar, o equilíbrio é muito importante para você bater bem na bola, mesmo de trás, mesmo na frente, tá bom? Acho que é, é uma minha dica bem simples, bem rápida, só para vocês entenderem um pouco. Eu tinha que falar mais disso mesmo, na parte de movimentação, né? Para frente e para trás. E não deixem de seguir a gente no Facebook, revista Winner ABC. YouTube é Inter Equipes Tênis, ok? Espero lá, hein? Valeu, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho